Mas quem disse que fazer contas e praticar desporto eram quase incompatíveis? A partir de agora, acabaram-se as desculpas. O Departamento de Matemática do Instituto Superior de Engenharia do Porto está a promover um novo projeto que promete ajudar os jovens estudantes a apimentar o gosto pelos números. Com o Small Private Online Course, passa a ser muito mais fácil conciliar o melhor dos dois mundos. O objetivo é apoiar os praticantes de desporto e de outras atividades competitivas no estudo da disciplina de Matemática E.A. do 12º ano. Seja a qualquer hora ou em qualquer lugar, apenas é necessário ter acesso à internet. Para o alcançar da rota do sucesso, pressupõe-se método, autodisciplina e motivação, características presentes no dia-a-dia de todos os desportistas. Com recurso online a vídeos de conteúdos teóricos, exercícios de consolidação ou testes, as atividades propostas são desenhadas de acordo com as necessidades de cada aluno. O projeto do ISEP está ainda a dar os primeiros passos, mas conta já com parcerias sonantes como o Futebol Clube do Porto, a Academia José Moreira Volleyball e a Escola de Dança Gêmeos Moreira. Todas estas instituições primam pela excelência no desporto, sem descurarem a importância da formação académica dos seus atletas. O Small Private Online Course não pretende ficar por aqui. No futuro, a ideia é chegar o mais longe possível e abranger um vasto número de parceiros. Com o ISEP, estudar matemática está agora à distância de um clique. Com o ISEP, estudar matemática está agora à distância de um clique. Com o ISEP, estudar matemática está agora à distância de um clique.